Bom dia a todos. Vamos dar início à 35ª reunião ordinária da diretoria da ANEL. Hoje, excepcionalmente, nós não temos informes a fazer. Temos quórum de três diretores, portanto aptos a deliberar. O diretor Sandoval encontra-se em viagem a serviço. Submeto aqui a votação dos senhores à aprovação da ata da 34ª reunião, que foi anterior. Algum ajuste a ser feito. Então, está aprovada a ata da reunião de diretoria anterior.